Música 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 Peço desculpas pela franqueza, mas é preciso ser direto, o que estamos vendo aqui não difere em nada das festas seculares. Cheguei a pensar que estava assistindo a um show do Justin Bieber no Brasil com uma multidão de jovens cristãos que mais pareciam crianças grudados em seus celulares. E, se isso não é idolatria, eu realmente não sei o que mais poderia ser. O evento da Maria Marçal, por exemplo, segue um padrão alarmante. Desculpem-me pela sinceridade, mas é essencial refletirmos sobre o que está acontecendo. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, olha o que está acontecendo nos altares. Deus irá cobrar por tamanha profanação. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final que temos uma surpresa para você. Agora vamos ao vídeo. De acordo com a Bíblia, uma das coisas que o Criador mais abomina é a idolatria. É crucial que entendamos e reconheçamos a gravidade desse comportamento, especialmente quando ele se manifesta de maneira disfarçada em eventos que deveriam exaltar valores e princípios divinos. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos parecem não compreender a seriedade desse assunto. É preocupante ver como a verdadeira essência da fé pode ser ignorada em favor de práticas que contradizem os princípios fundamentais que deveriam orientar a vida cristã. A superficialidade com que muitos abordam questões tão graves é um sinal claro de que é preciso uma reflexão mais profunda sobre o que significa viver uma vida realmente alinhada com os ensinamentos bíblicos. Portanto, caros irmãos, afastem-se da idolatria, como está escrito em 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. É um chamado claro para que retornemos aos fundamentos da fé e evitemos qualquer prática que possa desviar-nos da verdadeira adoração a Deus. Idolatria, traduzindo de forma direta, é nada mais do que dar a algo ou alguém o respeito e a devoção que deveriam ser exclusivos de Deus. Pode ser uma religião, um objeto, uma posição social ou até uma pessoa. Já percebeu como tem gente que adora seguir a moda de idolatrar tudo que vê pela frente, né? É como se o Criador fosse deixado de lado em troca de vaidades e distrações passageiras. A questão é, será que isso vale a pena quando o fim dos tempos está mais perto do que imaginamos? Se preparem, porque essa troca de prioridades pode sair bem caro. O menino de 7 anos de idade tem atraído multidões. Registramos o momento em que ele sobe no muro de casa para abençoar a multidão que o aguardava. A verdade nua e crua é que o idólatra, na maioria das vezes, nem faz ideia do peso das consequências que a idolatria vai trazer para a sua vida. É como se andassem de olhos vendados, sem enxergar o perigo à frente. No Salmo 16, 4, encontramos uma advertência bem clara. As dores se multiplicarão aqueles que correm após outros deuses. Parece que não entenderam o recado, né? Colocar qualquer coisa no lugar de Deus só aumenta o sofrimento. Mas quem está disposto a ouvir antes que seja tarde demais, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não terás outros deuses além de mim. Parece simples, né? Mas a realidade mostra o contrário. Ah, é só uma estátua, uma imagem, um símbolo inofensivo, dizem. Só que lá em Êxodo 20, 3 a 4, Deus foi bem direto. Não farás para ti ídolos, nem imagens esculpidas de nada, seja no céu, na terra ou nas águas. Mas aí vem o ser humano, querendo bancar o esperto, criando suas obras de arte para adorar. Será que vale mesmo a pena desobedecer a um mandamento tão claro? Parece que muitos ainda não entenderam o que está em jogo. Senhoras e senhores, vamos ser diretos. Deus não está disposto a dividir sua glória com nada e nem ninguém. O que muitos veem como um simples gesto, uma ajoelhadinha inocente aqui e ali, para Deus é uma abominação. Pode parecer exagero para alguns, mas é exatamente o que está escrito. Não tem negociação. E cá entre nós, será que vale mesmo trocar o que é eterno por ídolos que nem podem te ouvir? Porque na hora da verdade não vai adiantar se esconder atrás de desculpas. Adotar qualquer forma de idolatria, em resumo, é o mesmo que declarar que Deus não é suficiente ou que Ele não é único. Quando alguém coloca outra coisa no lugar dEle, está basicamente dizendo, olha Deus, acho que preciso de algo mais. E vamos combinar, essa é uma mensagem bem arriscada de se passar, né? Como se a criação pudesse oferecer mais do que o Criador. No fim, quem realmente sai perdendo com essa troca? É, na prática, levantar um culto falso, enquanto o verdadeiro louvor deveria ser dado exclusivamente àquele que nos amou de uma maneira tão profunda que entregou seu único filho. A ironia, muitos correm atrás de intercessores e mediadores falsos, quando o único que deveria ocupar esse lugar já foi dado de graça. Cristo, o único que pode nos levar até o trono da graça, é deixado de lado por substitutos vazios. vai entender, quando Ele, que pagou o preço máximo, está ali, esperando ser o único mediador que você realmente precisa? Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e o ser humano. Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Não tem como ser mais claro que isso, né? No meio de tanta confusão e idolatria, a verdade permanece simples. apenas um mediador, sem atalhos, sem intermediários extras. Mas quantos ainda insistem em criar caminhos alternativos, como se precisassem de algo além de Jesus? A pergunta que fica é, por que complicar o que Deus já deixou tão evidente? A pergunta que fica, meu irmão, é, por que não adorar exclusivamente aquele que é digno de toda honra? Glória e louvor para sempre. Por que se curvar a objetos e pessoas? Por que recorrer a muletas que não têm valor? Por que colocar seus joelhos no chão e clamar a quem não pode te ouvir? O único que pode ouvir sua súplica, entender seu problema e apresentá-lo a Deus é o Senhor, através de Jesus. Como vimos neste vídeo, ele é o único mediador. Jesus é o único capaz de contemplar sua situação e levá-la a Deus. Isso está claro na palavra de Deus. Não há necessidade de idolatria. Ah, mas alguns dizem, isso não é idolatria. Eu apenas gosto de fulano. Quando gostamos de alguém, é comum colocar uma foto em casa, na carteira ou no celular. Mas transformar isso em um amuleto, ajoelhar-se diante disso, acender velas ou fazer peregrinações em nome dessa pessoa é idolatria. Pode ser chamado de veneração ou qualquer outro nome, mas segundo a palavra de Deus, é idolatria. E a Bíblia é clara, qualquer forma de idolatria traz a morte. Então, evite a idolatria. Vamos ler um texto muito direto? Salmo 115, a partir do versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. A mensagem é clara. Assim como os ídolos são objetos sem vida, também será aquele que os adora. Só não vê quem não quer. Esse tipo de vídeo pode atrair críticas e fazer muitos se afastarem, mas prefiro seguir a palavra de Deus. Um dia, serei cobrado por Deus, e não quero estar em dívida. Prefiro revelar a verdade que está nas Escrituras. Não estamos atacando ninguém. Estamos zelando pela sua alma. É fundamental conhecer a verdade e abandonar qualquer forma de idolatria. Até a egolatria. O culto a si mesmo é um erro. Fuja da idolatria e adore unicamente aquele que merece sua adoração. Faça suas súplicas, agradecimentos e pedidos apenas a Ele. Minha oração é que o Espírito Santo clareie sua mente e transforme seu coração, assim como fez comigo. Eu era idólatra, mas o Espírito Santo mudou minha mentalidade e me levou a crer que somente Deus, o Criador, é digno de toda honra e glória. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes, quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças Segundo a Bíblia Os Ensinamentos de Jesus Um e-book que combina a sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho